Estou aqui ao lado do Jefferson, como vocês já mencionaram. E Jefferson, eles já falaram lá que com certeza você estaria muito emocionado. Primeiro, eu queria que você tentasse passar pra gente um pouquinho como é essa emoção, como é a expectativa de participar de uma Copa do Mundo no Brasil, vestindo a camisa da seleção brasileira, que eu acredito ser o sonho de todo jogador. É verdade. Eu praticamente sou um cara um pouco frio nesse sentido, né? Mas eu estou bastante emocionado, realmente. Fiquei muito emocionado, minha esposa. Eu me emociono mais pela minha família. Ainda a ficha não caiu. A dimensão realmente do que é, realmente ser convocado pra uma Copa do Mundo. A gente já estava com uma expectativa grande, mas como eu falei, a gente vai comemorar muito agora em casa. A gente vai ver ainda as mensagens que a gente recebeu com a família, com minhas filhas. Aí sim, a gente vai comemorar bastante. Nesse momento, o que passa na cabeça do jogador? É um filme de tudo que passou pra chegar aqui, que a gente sabe que a estrada é complicada. Não, sem dúvida. Eu, como eu falei, eu estava com uma expectativa muito grande, mas eu não estava fazendo plano de nada. Agora que a gente vai começar a sonhar, agora que a gente vai começar a estudar realmente tudo, que a gente vai pensar que a Granja Comari, que dia 26, que a gente se apresenta, o tipo de bola. Eu, particularmente, talvez semana que vem, eu vou procurar já ver se eu consigo algumas bolas depois do treino, poder bater um pouquinho, pra conhecer. Então, acho que faz parte, realmente, a gente vai começar a viver um pouquinho também, não esquecendo o Botafogo, mas viver um pouquinho já esse clima da Copa do Mundo. Como você mesmo está falando, vai começar a partir de agora, né? Só que o Filipão já falou algumas vezes que o dono daquela vaga ali, a princípio, é o Júlio César. Você vai ter uma estrada longa aí pra batalhar? Você quer aquela vaga de titular? Você vai brigar pra que ela seja sua? Sem dúvida, mas é isso que é gostoso, você poder competir, você poder realmente crescer. Eu acho que se você souber já, não, você vai ser o titular, aí você acaba me acomodando um pouco. Mas isso que eu gosto, eu gosto do desafio, eu gosto realmente de poder correr atrás. Minha carreira sempre foi assim, pode ter certeza que eu vou fazer o possível, realmente, com lealdade, respeitando o Júlio César, o Vitor, mas querendo realmente a titularidade. Só pra gente encerrar, a gente sabe que a torcida, nas pesquisas, a torcida brasileira também torce pra isso, né? Pro Jefferson ser o titular da vaga, isso te dá mais motivação ainda? Sem dúvida, eu quero agradecer realmente todos os torcedores, do Botafogo, de outras torcidas também. Realmente, onde que eu saio, as pessoas me dão muita força, carinho, realmente. Eu fico feliz de poder ser reconhecido por outros torcedores também, então, pode ter certeza que eu vou guardar muito isso, pra poder realmente trabalhar e poder realmente estar brigando pela titularidade e ser titular, se Deus quiser. Muito obrigada, Jefferson. Parabéns.